Eu duvido que você saiba essas 5 curiosidades sobre o BBS Vamos fazer o seguinte, eu vou do nível mais fácil até o nível mais difícil E a primeira curiosidade vai ser a mais fácil de você saber Então, primeira curiosidade O jogo BuzzBuzz Simulador é feito pela LRW Games Daniel, é sério que essa é a curiosidade? Não, pessoal, calma lá A curiosidade ainda assim é fácil, mas não é isso A curiosidade primeira é que o BuzzBuzz Simulador não é o único projeto da LRW Games Eles pensam em fazer o BuzzBuzz Simulador 2 e também um jogo de terror Segunda curiosidade, você sabe do novo ônibus elétrico, galera? Mas é claro, ainda não há volta de graça, né? Calma aí, pessoal, a segunda curiosidade não é só que tem ele E sim que ele está de graça lá no jogo Daniel, mas eu acabei de ir lá olhar nos novos ônibus e não está de graça Aí é que tá Se você dá uma olhada nos primeiros ônibus, lá perto da parte de articulado, lá em cima Você vai encontrar uma versão desse novo ônibus elétrico, só que de graça E atenção, se você ainda não se inscreve no canal, se inscreva agora Porque você não vai perder mais nenhuma novidade de BBS e de outros simuladores, beleza? Mas vamos já para a terceira curiosidade Você fala o nome do BBS errado Eu falo errado? Como assim? Eu vejo nas pesquisas do YouTube, se você dá uma olhada Todo mundo pesquisa por BuzzBuzz Simulator Mas é BuzzBuzz Simulator Então, mas eu falo certo, né? Eu falo BuzzBuzz Simulator Só que acontece que não é BuzzBuzz Simulator Se você for ver, o nome real do BuzzBuzz Simulator Tem o Buzz e o Brasil, eles são juntos Se você sabia dessa, parabéns Mas se você não sabia, não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, beleza? Imagina para a quarta curiosidade, galera O BuzzBuzz Simulator tem uma parceria com a Rádio Ônibus E se vocês darem uma olhada no ponto de ônibus Tem o símbolozinho da Rádio Ônibus Não tenho certeza se vocês ainda continuam com essa parceria Não lembro desses novos pontos Mas eu sei que por um tempo eles tiveram essa parceria Ou eles tem até hoje, galera Você sabia dessa? Eu duvido, hein? Essa daqui, quem viu um dos meus shorts vai saber do que se trata Mas eu vou deixar o card logo depois da curiosidade pra quem quiser ver Ah, então eu vou lá assistir os shorts e vou sair do vídeo, tchau Não, amigo, a quinta curiosidade é sobre as versões do BuzzBuzz Simulator Mas aqui eu vou dar mais detalhes do que nos shorts Eu vou falar aqui pra vocês e vou falar todas as versões Bom, inicialmente, a versão mais antiga do BuzzBuzz Simulator é a V4.0 E o BuzzBuzz Simulator tem 14 versões diferentes que eu achei, tá bom, galera? Agora eu peço desculpas aqui de novo que eu adicionei algumas versões aqui na minha lista E agora são 19 versões que eu achei Ok, agora eu tô atualizando até a versão mais recente que é a 747 Vou falar aqui pra vocês todas as versões, ok? Então, começando pela V747 Depois, 738, 731, 717, 725 Eu troquei agora a ordem um pouquinho 600, 565, 560 Depois, galera, cai pra 26 Versão 26 Versão 25, 23, 21, 17, 13, 8, 7, 6, 5 e 4.0 Quantas versões esse jogo tem E eu vou tá deixando aí no card pra vocês Os shorts que eu falei, mais ou menos, dessas versões, ok? Opa, meu amigo, não sai do vídeo ainda não Porque eu deixei esse vídeo aqui na tela, ó Especialmente pra você E olha como é que eu sou legal Por isso que tem que se inscrever no canal Até rimou Olha que legal Rimou de novo, galera Então é isso Valeu, falou e tchau Tchau